Ocorro, 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 ocorro! Ocorro, 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 ocorro! Mas a motivação, porque nós não estamos a lutar por uma coisa melhor, estamos a lutar por aquilo que é os nossos postos de trabalho, aquilo que é o sustento das nossas famílias. Ocorro, 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 ocorro! Ocorro, 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 ocorro! Ocorro, 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 ocorro! Ocorro, ocorro, ocorro! Ocorro, ocorro, ocorro! Ocorro, ocorro, ocorro! Ocorro, 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 ocorro! Ocorro, ocorro, ocorro! Ocorro, ocorro! Ocorro, ocorro! Ocorro, ocorro! Ocorro, ocorro! Ocorro, ocorro, ocorro! Ocorro, ocorro! Ocorro, ocorro! Ocorro, ocorro!